Fala rapaziada, shakezão aqui na voz, tropa, videozão aí, tropa, pra dar aquela divulgada no servidor Dia 20, a gente vai tá lançando o servidor alfa, certo? Desde já já convido todos vocês aí a tá ficando por dentro aí da nossa cidade Que a gente tá trazendo um conteúdo muito brabo, a rapaziada que quer trazer conteúdo em uma cidade moderna Tá super bem-vindo aí na cidade alfa, fechou tropa? Então, vai ficar o Discord aí na descrição da live, vou tá dando um rolê na sítio aqui pra vocês verem Lembrando que tem corpes, que tem faque disponível, certo? A gente tá dando essa divulgada já pra antecipar pra rapaziada que tem corpes e tem faque disponível Se você quiser tá adquirindo alguma faque ou corpe, é só entrar em contato aí pelo Discord da cidade Que vai tá na descrição aí do vídeo, certo, tropa? Também eu trago live, vou tá trazendo live no servidor sempre, certo? Cidade alfa, tropa, tá muito top Tem muita coisa na cidade que é exclusivo, certo? Certo, top? Então, lembrando, vai ter dois farms de cada, certo? Vai ter dois farms de munição, dois farms de armamento, dois farms de verdinha, certo? De colete, lockpick, então o RP vai ser muito competitivo, certo, top? Lembrando também aí que vamos ter só quatro corpes pra começo de sítio, certo? Que vai ser a PMSP, a rota, a BAEP e civil, certo? Então, você que gosta de fazer um RPzinho de polícia, somente a rota que não tá disponível Agora a BAEP e a PMSP, tropa, vai tá disponível, certo? Então, desde já já convido Lembrando, dia 20 de janeiro É o prazo aí pra gente tá abrindo Quem sabe a gente possa tá abrindo antes, tá, rapaziada? Mas não é certeza Então, simbora aí na cidade pra vocês verem como é que tá Primeiramente aqui Vou tá mostrando pra vocês aqui, rapaziada Uma base É que eu tô pensando em colocar aqui o nome do Morro do Alemão Tô pensando em colocar o nome, tá? Essa base aqui foi feita por mim, certo? Também mapeada por mim, certo, rapaziada? Vou tá mostrando pra vocês aqui como é que tá aqui dentro O que é que essa faca vai fazer? Essa faca aqui vai ser responsável pelo colete E também pelo lockpick Lembrando, duas farm Todas as facas vai ter dois farm, tá? Então vocês já tão vendo aqui, ó Colete Rota E aqui é o lockpick, certo? Então aqui embaixo Tem a cozinha E logo aqui nessa sala tem O farm, certo? Aqui tem uma sala Aqui tem uma sala de jantar Bora lá em cima Mostrar pra vocês aqui lá em cima, tá? Aqui em cima tem o quarto do 01 Quarto do 01 Muito topzinho Aqui tem uma varanda, certo? Varandazinha pra olhar a rapaziada Que tá chegando aí na Na comunidade do Morro do Alemão Fechou? Aqui eu vou colocar uma sinuca Bem aqui Certo? Aqui também tem outra varandinha, ó Varandinha aí Pra rapaziada tá olhando quem tá chegando Passar aquele radinho Certo? Aqui, tropa Tem uma sala de reunião E O 01 vai tá No caso eu Se eu Eu tô achando que eu vou ficar com essa base, certo? Pra fazer reunião com a rapaziada E aqui vai ser onde A tropa vai ficar, né, mano? Vou colocar um baú aqui Pra rapaziada que vai brotar Aqui também E aqui cada um vai ter sua caminha Tá ligado? Tudo bonitinho Pra rapaziada que vai tá brotando No Morro do Alemão, né, mano? Que vai tá fazendo parte aí Da tropa do Alemão, certo? Vamos dar um rolezinho aí na City Mostrar pra vocês alguns pontos E Vão ser preferência aí Pra rapaziada tá Dando aquele rolé Fechou, tropa? Então tá aí, ó Rapaziada Aqui a basezinha foi criada Com tudo do jogo, mano Tá tudo leve, tá, tropa? Aí aqui a entradazinha, ó Todo mundo aqui conhece Esse morro aqui, mano Certo? Então deixa o likezão aí, mano Quem puder se inscrever também Vou tá agradecendo de coração Lembrando aí que Tem várias corpos E várias facas disponível Certo? Espero que vocês curtam a City Que vocês brotem na City Dia 20 de janeiro É o prazo aí Pra gente tá abrindo Cidade Alpha, tá, tropa? Era um servidor que tava morto Porém, a gente Ressuscitou Juntamente com o Matador BF Os meninos aí Que fazem parte da administração também O Neijinho O William Certo? Mudinho Rapaziada que vai tá ajudando Dando o nós Certo? Então aqui a agência, ó Aqui a agência, rapaziada De emprego Uma das Tem duas, tá? Todos os empregos Estão funcionando Já foi testado E aprovados Tem mais slot aí Pra colocar Futuramente eu não sei Se o Matador vai colocar Mas É isso aí, mano Fechou? Então, rapaziada Deixa eu ir Na praça aqui A gente tem um Shop Exclusivo Exclusivo Assim, né Foi dropado Mas a gente Escolheu um lugar Bem bacana Pra colocar ele O farm Dele também Tá totalmente Diferente Fica aqui Atrás, rapaziada O shopping Do cidade Alfa É aqui Você vem aqui Tem capacete Rapaziada O capacete Zão brabo Você vem aqui Aperta Coloca Tira Obrigado Então é aqui Rapaziada É um Barzinho Fechou Aqui vai ser Onde vai vender Alguns acessórios Você que gosta De um prazer Você vem comprar Seu Acessório Aqui vai vender Roupa Rapaziada Aqui vai vender Celular Certo? Aqui vai ser A venda do celular O matador Deve estar Colocando Alguma coisa De 40 Mega No servidor Aqui é Comida Não sei o que é E aqui Tropa É o açougue Certo? Tem muita coisa Nova na city Aí, mano Então Brota na city Vocês já estão Convidados Aí, tá brotando No cidade Alfa Espero que vocês Gostem Certo, rapaziada? Vou sempre Tá trazendo Spoilers Aqui pra vocês Fechou? Então Você que tem Curiosidade Aí Dia 20 Vai estar Convidado A vir Brotar No cidade Alfa Certo? Tropa Tamo junto Fechou? É isso aí, mano É nóis Tropa Valeu Fui!